Gosta de abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Esse é o nosso programa Espaço Feminino No nosso tema família de hoje Vamos conversar sobre uma pauta muito legal Os conteúdos da TV para a família Vai ser muito interessante E eu quero muito que você possa pensar nesse assunto com a gente Nessa pauta com a gente Da seguinte maneira Que hoje seja realmente um dia para a gente refletir No que nós estamos deixando Permitindo que entre dentro da nossa casa Via a televisão É certo que a gente tem aí a internet Mas eu queria pensar hoje a TV E o que é que está entrando pela TV na nossa casa O que a gente tem deixado entrar Por isso que minha querida amiga Rosângela Mota Psicopedagoga está aqui com a gente para pensar esse assunto E é muito bom pensar sobre isso Tem que ter um filtro, né amiga? Tem, tem porque a televisão está em todo lugar Está na nossa casa toda Em todos os cômodos E se a gente for deixando Hoje em dia a gente está levando a televisão para a cozinha E nem na hora do preparo do alimento A gente está se dando conta De que está sendo influenciada pelos conteúdos da TV Então acho que é muito bom a gente refletir sobre isso Acho que está na hora e passando da hora Da gente pelo menos dar uma pensada É, passando na hora é interessante mesmo Como família cristã Pastor Ronaldo Esses conteúdos que a gente vai pensar hoje aqui Eu penso que é interessante a gente convidar o pessoal de casa A refletir A refletir assim Olha, eu preciso repensar o que é Que programação que é que está entrando na minha casa Esses conceitos que ficam subliminarmente Sendo colocados na cabeça das crianças É, eu estava lembrando da história do cavalo de Troia, né? Não é verdade? É Então é aquela história Recebeu um presente, né? Vem toda aquela coisa pomposa Mas e o conteúdo, né? O que vai ali dentro quando a gente estiver dormindo, né? Vai estar trabalhando ali na nossa vida, né? Então é importante a gente lembrar disso É tipo quando a gente, jovem, gosta muito da música Eu me lembro que eu gostava muito de música internacional, né? Às vezes eu ouvia aqueles rock lá, aquelas coisas internacionais, né? E não sabia nem o que que significava lá, né? Onde ia aquele inglês ali, aquele alemão, né? Então você se liga muito na plástica da coisa, né? Na beleza Na beleza Na beleza estética, né? Na estética E não para realmente para refletir, né? Que mensagem tem ali, né? Rosângela, a gente não quer aqui demonizar as coisas Não é nada disso Porque, ah, isso aqui é demônio, aquilo ali Não é nada disso A gente quer pensar, muitas vezes Aquela mensagem subliminar colocada Que está atingindo a maneira de ser, de pensar De crer dos nossos filhos, da gente mesmo É muito bom, Marcia Porque a gente se esquece o seguinte Que eles estão com objetivos Pois é A mídia está objetivando aquilo que ela está passando A gente que está se descuidando E achando que ninguém está com um propósito por detrás de cada programação Não é neutro Não é imparcial E é neutro, todo mundo faz até a propaganda Ela é muito bem pensada, muito bem planejada E a gente não planeja o que assistir A gente não planeja como assistir A gente que está permitindo realmente Acreditamos então que eles estão sem nenhuma intenção e propósito Pois é, a gente vai vendo como se eles não tivessem intenção E tem intenção E tem uma intenção e propósito E a gente sabe que a função da TV é formar, distrair, né? E tal Mas a gente se esquece que ela está formando Quando que essa responsabilidade deveria ser minha como mãe Como pai Esse avaliar, esse entretenimento Essa questão, isso Bem oportuno para hoje E a ideia não é que a gente pare aqui com esse se dar conta A ideia é que a gente prossiga com isso Pense nisso Reveja esses conteúdos Rosângela e pastor Ronaldo Lucena Vocês gostam de lasanha? Amo Lasanha, mas não é aquela que vende pronta, não Para a nossa chefe Andréia Menezes Chefe A lasanha hoje é feitinha, direitinha, aquela comprada, congelada Não é nada disso Não, hoje vamos ter um pouquinho de trabalho para fazer a nossa lasanha Mas só um pouquinho Então nós temos uma lasanha com mix de queijos e carnes É isso? Isso mesmo Vamos fazer uma lasanha diferente hoje Ó Super Bruno está vindo aí Para a gente poder Já começar a ver aqui os queijos Aqui você já deu Já antecipou um pouquinho, né? Porque a gente tem um mix de carninha moída Que a gente colocou a carne bovina A suína e a calabresa Isso é o diferente Legal Aqui já tem o nosso Molho de tomate Feito com tomate caseiro Que isso é importante Dá um paladar diferente E vamos fazer uma mistura de queijos também Olha, eu entrei aqui Aí estava o Super Maxi Super Bruno Super Jordão Todo mundo aqui Aí a gente já estava sentindo Já estava o cheirinho Aquele perfume Da lasanha Que já tem uma aqui no forno Hum Já já eu volto aqui Com a nossa chefe Andréia Ó, no nosso texto hoje Que vamos orar Vamos dar continuidade Ao que temos pensado Sobre e meditado Desde segunda-feira Sobre Jesus Como a nossa segurança Jesus é a nossa segurança E o apóstolo Pedro Ele convida Na sua carta Na carta ali que ele escreve A primeira carta do apóstolo Pedro Ele convida a você e a mim o seguinte Lança Sobre Jesus A sua segurança Toda a sua insegurança Tudo que está insegura Deixando você inseguro aqui Deixando você intranquilo Deixando você em desequilíbrio Deixando você ansioso Deprimido Lança sobre ele Porque tem uma coisa certa Ele está cuidando de você Ele está fazendo o que você não está vendo Ele está onde você não pode estar Ele faz o que você não pode fazer Ele age onde você não pode agir Confia nisso É seguro Está aí o texto A nossa decisão É lançar sobre ti Que é a nossa segurança Tudo que nos deixa inseguros Intranquilos Ansiosos Nós queremos agora Senhor Colocar a tua palavra Em nossa mente Guardando O nosso coração Na segurança da tua palavra Que diz que tu tem cuidado Que agora a paz Que guarda o nosso coração E o nosso entendimento Em Cristo Jesus Haja em todas as áreas Do teu coração Que nesse momento A verdade de que o Senhor Está cuidando de você Te fortaleça Pai no nome de Jesus Fortalece agora Com essa palavra Verdadeira Segura De que tu está cuidando Dela De que tu está cuidando Dessa família Pai em nome de Jesus Nós colocamos a nossa segurança Só em ti Tu não apenas tem segurança Tu é a nossa Própria segurança Então Nós vamos Nós vamos abraçar essa palavra Nós vamos nos acolher nessa palavra De que o teu cuidado seguro Vai nos sustentar De que o teu cuidado seguro Vai nos proteger Em todo o tempo Essa palavra É a tua palavra De segurança Que acalma As nossas emoções Que tranquiliza Os nossos pensamentos E que traz direção Para as nossas vidas E nós acatamos Esse convite No nome de Jesus Amém Amém Deus é bom Sabe quando a gente está orando aqui Tem uma equipe aqui atrás Todos nós Os convidados Todos nós Estamos orando Por você E com você Então eu quero que você Entenda Essa Esse movimento Como Uma ação de Deus Para Deixar você segura Ele é aquele Que você pode confiar Ele é confiável Ele é seguro Ele não falha Tranquiliza o teu coração Nessa verdade O amor do meu Pai É seguro O meu Salvador Jesus É seguro A gente vai para o intervalo Volta já Então voltando com o espaço feminino Nesse tema família Nós vamos conversar com Rosângela Mota Psicopedagoga E o pastor Ronaldo Lucena Sobre os conteúdos Da TV para a família A conversa que a gente vai ter aqui É uma reflexão É um diálogo Para a gente trocar E pensar E refletir Sobre que conteúdos São esses Durante Essa conversa Os contatos Dos nossos convidados Vai estar rodando Aí no vídeo Para você poder Então depois Se quiser Estreitar aí Uma conversa Com eles Super Bem-vindo Não é isso? Bem-vindo Legal demais Então gente Vamos falar desses conteúdos A gente já começou Pensando Em que A gente imagina Que tudo que está ali na TV Ah Por acaso Não tem muito Não tem uma intencionalidade Não tem muito propósito Não tem muita intenção Mas tudo tem uma intenção Uma ideia que quer ser vendida Então ela é colocada naquela ideia Que é para você acatar aquela ideia Vendida no sentido de acatar aquela ideia No sentido de você realmente aceitar essa ideia Não é? Aquela ideia Seja através de um programa De uma fala De um conceito Numa propaganda Numa propaganda Tudo tem um objetivo É, por exemplo Eu já vi muita discussão A respeito da A questão das novelas Né? Onde a gente sabe Que elas são Muito ideológicas mesmo Né? Elas têm um objetivo ali A apresentar Aí Alguns O lado de lá Né? Aí defende assim Ah não Porque a gente está só reproduzindo O que já está na sociedade Né? Você está trazendo para a tela O que está na sociedade Mas eu até acompanhei Um estudo uma vez Né? Que dizia o seguinte Mostrando Que da década lá De 70 para cá Né? Muitas coisas Que hoje são grandes mazelas Né? Que a gente está tendo Sérios problemas na sociedade Foram muito massificadas Pelas novelas Né? Nessa década de 80 Até 90 E aí desembocou aqui E a gente vê Muitas coisas desvirtuadas Aí na sociedade Na juventude e tal Né? Então na verdade Não ficou Simplesmente reproduzindo O que acontecia Acabou-se sim Influenciando Né? Influenciando Aí de vez em quando Sai uma novela aí Para se trabalhar um tema Né? Ah das drogas Né? Droga na juventude Cuidado Mas na verdade É tipo eles querendo Sarau Quer promover Uma ideia Quer promover uma ideia Quer promover uma mentalidade Uma forma nova de pensar Sobre alguma coisa E aquilo é inserido Agora só que é inserido assim O personagem é lindo Maravilhoso Bem sucedido Cenário maravilhoso Cenário maravilhoso Tudo lindo Exatamente por quê? Para poder aquela ideia Ser assimilada da seguinte maneira Na via Da beleza Que aí é mais receptiva Né? Pois é O Márcio Mas é tão interessante Vocês abordarem A gente está abordando Esse tema agora Porque é aquilo que você Colocou no início A gente não presta atenção De que há Um objetivo por detrás Uma intencionalidade Então por exemplo A TV A novela Ela quer passar Um valor Ela quer passar Uma mensagem Ela quer Ensinar algo Aí nós pais É que não nos damos Conta disso E nos esquecemos Que somos nós Os responsáveis Pela educação E a gente não faz nada Porque o que é que tira Uma criança da televisão? Se você fizer outra coisa Com ele Não é verdade? Só que eu não estou preocupada E não é nem preocupada Eu acho que tem pai Que se esquece Que ele precisa educar E que educar Precisa ter objetivos Eu preciso saber Que é minha responsabilidade E que eu preciso Organizar o que eu quero Fazer com meu filho A gente vai empurrando Entendeu? Quando você colocou ali no início É muito engraçado A gente vai vivendo a vida Gente Acho que as crianças Vão aprender conosco No automático E aí no automático Vem a TV Tá certo? E já foi chamada Muito de babá eletrônica Isso Aí no automático Vem a TV Liga a televisão Lá para o menino Aí a novela A repetição A criança aprende Pela repetição Todos os dias Dentro da sua casa No mesmo horário Com uma coisa linda E maravilhosa Sendo mostrada Quem não gosta De uma coisa bonita Gente O visual lindo Que a criança ali Chama atenção A mãe vai só ensinar Na hora que está brigando Ou na hora que senta ali Para corrigir Não vai aprender Você sabe que uma vez Estava lendo uma pesquisa Sobre beleza E foi feito um teste psicológico Numa sala de espera E quem era trocado de lugar Era a recepcionista Os recepcionistas Podia ser homem ou mulher Então a sala de espera Estava montada E as pessoas ali Todas sabendo Que faziam parte da pesquisa Só quem não sabia Eram os recepcionistas E a pesquisa A pesquisa era Sobre o bonito O belo É mais aceito É mais confiável Do que o feio Esteticamente colocado Aí botava uma pessoa Linda, maravilhosa Uma menina linda Maravilhosa Sentada Aí ela sentava Lá na sala de espera Pegava a revista E ficava folheando 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 E daqui a pouquinho Ela dizia assim Ah, está demorando Eu vou me embora Pegava a revista Colocava debaixo do braço E ia embora E o recepcionista Deixava levar E quando era Um rapaz Feio Tosco Desarrumado Quando tinha a mesma atitude Ia levar a revista O recepcionista falava Não Por favor A revista tem que ficar aí Aí eles eram questionados Por que você deixou Em algum momento Aquela pessoa levar a revista E essa não levar a revista A resposta era Uma só Para todos eles Ah, porque o fulano Era mais bonito Ah, porque o beltrano Era feio Desarrumado Então, ou seja O belo O belo Ele tem espaço Ele pode entrar Ele pode Ter o seu lugar Ele é aceitável O que não é Esteticamente bonito É Bloqueado Então, assim Por isso que Quando se trabalha Dentro de um conteúdo De televisão Alguma coisa Investe-se tanto No que é bonito Colorido Atual Da moda Escolado Aí acaba Tendo essa ênfase Só no Tecnicismo Na aparência Na estética mesmo Não é verdade? E aí O conteúdo Fica ali Muitas vezes Realmente a segundo plano Fica Sem estar Fazendo juiz A todo Aquele espetáculo É Aquele conceito Colocado Ele é errado Ele é equivocado Mas ele não é avaliado Como errado E como equivocado Porque tudo que Tudo que está em torno Daquele conceito ali É bonito Olha Quer ver uma coisa Que Meu Deus do céu É Para mim O exemplo mais clássico Assim De futilidade Os reality shows Né? Essa onda aí Desses últimos anos Eu fico Gente Como é que pode ser Como é que aquilo consegue Ter audiência Eu já tentei assistir Até para poder entender Um pouco Assim Porque a gente Claro Está trazendo Pregando o evangelho Está falando Trazendo para a igreja Para as pessoas Sobre Esse mundo vazio Sobre Essa falsa aparência Nem tudo que reluz É ouro E tal E etc Para mostrar O verdadeiro valor Do reino dos céus Contrapondo Com essa questão Tão efêmera Realmente da terra Das coisas terrenas E Já parei também Para tentar entender Esse tipo de programação Mas não entra Não encaixa Muito bem Mas é muito bem olhar Você olha assim Meu Deus do céu E aí tem técnica Tem 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 um aparato monstruoso Né? Tem patrocínios Sabe? A escolha das pessoas Né? Como ela falou do belo Né? Já se escolhe as pessoas Que vão chamar a atenção Que vão atrair a atenção Claro, tem que ter Se não Se não Não vai chamar E o que eu Também Penso Gente É que a gente Precisa estar avaliando Dentro desse conteúdo O que é que esse conteúdo Ele traz para a gente Ele expõe a gente A quê? A por exemplo A subestimar Nossa inteligência Sabe? A Além disso E muito mais profundo Que isso É Nos faz Invalidar Valores preciosos Que a Bíblia Nos transmite A palavra de Deus Nos transmite Eu acho Eu penso que a gente Eu penso que a gente Tem que Eu acho Vai aprisionar A criatividade da gente Por exemplo Vai embotando Vai embotando A gente lá em casa A gente está uns meses Sem TV, tá? Então está com Um caos aí Extraordinário Que aconteceu E a gente está uns meses Sem TV E o que que acontece? Aí, claro A gente tem a internet, né? Tem lá o smartphone Mas é interessante Que a TV tem suas peculiaridades Realmente E uma delas É justamente Essa questão Que parece Que quer mexer Com a nossa inteligência De querer nos fazer Assim Tirar a capacidade De escolher Porque a internet É um turbilhão De informação, né? Você tem que filtrar Você tem que Você vai lá no No YouTube E você tem Poxa, que vídeo Que eu quero assistir, né? A TV já filtraram Por você É, a TV já filtraram por mim Já colocaram a música, né? O filme Ah, que filme vai passar No dia tal Esse filme Poxa, aquele é o filmaço Que vai passar no dia tal Porque se vai passar dia tal É porque com certeza, né? Já selecionaram É um filmaço Mas é muito diferente Você ir atrás do seu filme Ir atrás da sua música, né? Ir atrás de um vídeo Ir atrás de uma mensagem, né? Ir atrás de um blog De alguém pra ler alguma coisa Das notícias, né? Isso, a aprendizagem Passou tão ruim Deixa eu atrás de notícias A gente nem se dá conta disso Pra aprendizagem A televisão vai fazendo isso Ela vai minando A sua capacidade de busca Porque não é você Já tá pronta ali Tá certo? É isso que você falou Do bonito E do... Ele já te apresenta Prontinho Então já te atraiu E você já ficou Com aquela opção Você... Apesar de você ter vários canais Mas aquilo que jogou ali Apareceu O chat Coisa Então você vai ficando Vai ficando realmente Todo... Embotado Embotado Era essa palavra que eu queria Exatamente Você vai ficando embotado E depois você não sabe Por que que você Desculpa a expressão E a Maria vai com as outras Você não tem opinião própria Sabe? É uma pessoa que não sabe Argumentar Não sabe criticar Quando eu falei Que é bom que você Tá assistindo Porque eu já sou contra De que as pessoas Desliguem a TV E proíbam os filhos de ver Eu já sou contra Eu já acho que deveriam Escolher quais programas Assistir E escolher alguns Que todo mundo Tá lá fora condenando Da igreja Então assiste uma vez Pra mostrar Por que é condenável Eu sou absolutamente A favor disso Que você está falando Eu acho que eu tenho Que mostrar Nós temos que ter Condições de poder Não subestimar A capacidade dos nossos filhos De decisão deles De poder ajudá-los De poder ajudá-los As escolhas que precisam Saber por que é ruim Afeitáveis Exatamente Por que eu não devo ficar Ah, por que Big Brother É tão tosco assim Por que todo mundo fala isso Aí senta um dia E mostra Assim, o que você aprendeu hoje Que tipo de mensagem Está te passando hoje O que você acha disso Mas os pais têm preguiça A gente usa sempre a televisão Realmente Pra deixar pra lá A gente não usa o instrumento Que a gente tem ali dentro de casa Todos os dias E todos os horários Como um instrumento de auxílio Porque quantas informações boas Também tem Nós temos um programa Boas Novas aqui Não, isso, claro Não, nós não estamos Os programas bons a gente tem Exato, a gente tem coisa boa A gente tem coisa boa E também tem coisa muito, muito ruim É... Quer ver uma coisa? Que uma vez o Isaac Muito pequeno É... Eu estava andando nos canais Surfando lá nos canais E ele estava brincando assim Meio afastado Mas ele ouvindo As escaladas dos jornais E eu acompanhando vários jornais ali E fazendo aquele movimento Pra ouvir as escaladas dos jornais E ele disse assim pra mim Mãe Por que que todos os jornais Falam a mesma coisa? Podia assim Um jornal falar disso Outro jornal falar As mesmas notícias Em todos eles Quer dizer Ele já observou Olha que legal Então Eu acho que é válido você Conversar Falar E estar junto Agora É interessante também A gente pensar Como é que A televisão Ela cria uns modelos assim Que as pessoas Acabam Se tornando Xerox Cópias Umas das outras Todo mundo com o mesmo cabelo Todo mundo com a mesma roupa Todo mundo com a mesma A ideia é massificação Sabe você olha Você consegue Você fica assim Gente Tá todo mundo tão parecido Por aí você tira o poder dela De influência Eu Poxa Tô morando aqui no Rio Desde 2001 né E eu me lembro que O sotaque meio Sei lá O nosso sotaque amazonense É Nem sei o que que é Misturado com Indio Misturado com nordestino Sei lá Aí o que que acontece Eu me lembro De amizades lá Que eu fiz aqui no Rio Logo né E o pessoal Ih rapaz Sotaque Não sei o que E nessa Começou com brincadeira Mais uma vez Um colega Ele deixou bem claro De trabalho Que Ele Aí Um dia E o que é chamado Com ele Não gente É questão de sotaque Né Mas poxa É só forma de falar E tal Eu disse Não O padrão de fala No Brasil É o nosso É o carioca E o de São Paulo Não Ele falou até Que Do Rio de Janeiro O cara do William Bonner Rapaz Jornal Nacional Ele falou assim pra mim Aí eu disse assim Pois é Jornal Nacional É o padrão de fala No Brasil Quem fala diferente É porque tá errado E assim Aí eu pensava Até que ele tava brincando Mas não Não dê correio Que eu fui conhecendo ele com o tempo Ele disse que era sério mesmo Aquilo ali Ele levava né A TV proíbe que a pessoa tenha Autenticidade Autenticidade Ela não pode ter o sotaque Do regionalismo Hora nenhuma E aí quer dizer Essa ideia né De tirar a mesma identidade Da pessoa De querer padronizar Massificar E esse padrão de beleza Que tem que ser único Esse padrão de peso Que tem que ser único Esse padrão de Enfim De música É quando pega a ciência Esse aqui é o ritmo Da onda Da onda Né Verdade Não é hora da gente Fazer uma reflexão E se tá pensando O que é que tá acontecendo Onde eu me perdi né Onde eu me perdi E a minha identidade Se perdeu Se dissolveu Foi assimilada Outras Outras Ideias foram assimiladas Na minha identidade Que eu E aí Isso inclusive É tão interessante Que isso acaba É Acaba De alguma De alguma forma Intervindo na nossa Maneira de De relacionamento De viver relacionamentos Porque Coisas que por exemplo Você Aquele modelo De bonito Quando você vê Tão subliminar Quando você vê Você já tá impregnado Com aquilo Aí você rejeita as coisas Você não sabe nem Por que que tá rejeitando Pois é Não sabe por que que tá gostando De uma pessoa né Nem desgostando Às vezes né Deixando de repente Conhecer alguém né Namorar a casa Até formar uma família Com alguém que Às vezes você até gostou Mas você né Diante da sociedade Tá entendendo Diz assim Poxa mas aí Fulano né Uma cor diferente Da minha Pô meus colegas Não tão achando Ela tão bonita Apresentei Com meus colegas Meus colegas Não disseram Uau Tá namorando Com uma gata Entendeu Aí o camarada Já vai por causa Da sociedade né Do convívio ali Do grupo né Se desfazendo Às vezes até De um No coração dele Eu assisti Eu assisti uma vez Eu assisti uma vez Um filme tão interessante Que o rapaz Era um rapaz assim Bonito Bem sucedido E tudo E ele tinha Muitas coisas assim Ideias E valores Muito arraigados Fortalecidos Pela família Que eram Que eram assim Pessoas de bem E tudo mais E ele decidiu Namorar Com uma moça Que ela era Mais Bem mais gorda Que ele né Ela não tinha O padrão de beleza Que era Ela era bonita Só que ela Estava assim Realmente Com um peso Que não era O que a sociedade Entende como ideal E ela super bem resolvida E ele também Namorando com ela Os dois Tranquilos E eles começaram A se dar conta Da rejeição Da escolha deles Por conta desses modelos Já pré-estabelecidos E eles E aí num momento do filme Ele pergunta pro amigo dele Que é tão interessante Gente Gente A gente precisa se dar conta Aqui a gente O tempo todo Pensa naquilo que O apóstolo Paulo O apóstolo Pedro fala Estejam alertas Estejam vigilantes Esse não é um convite Pra gente ficar Sabe Plugado A 120 220 Na tomada Não é É pra você Realmente se dar conta É pra você perceber As coisas Não engolir Coisas que você Não tem que aceitar E O rapaz Perguntou Falando Você Você não se incomoda Não Estar com essa menina E tudo Ela é gorda Aí o cara falou Sério mesmo Você está falando isso Por que Você está falando Não porque Ela devia ser magra Por que ela tem que ser magra Aí Porque Porque é o certo Pra você é o certo Mas Você não pode explicar isso melhor Ele Não consigo É porque todo mundo é assim Você tem que ser assim também Então quer dizer Tem que ser branco Todo mundo é porque Todo mundo é Tem que ser azul Todo mundo é azul Tem que ser rosa Porque todo mundo é rosa Por que gente Se questionar E a mídia vai fazendo Isso mesmo com a gente Tem um Eu participei De um programa aqui Com vocês uma vez E eu tinha um psicólogo Chamado Luciano Que eu falei Que ele falou Uma palavra Que matou a charada Que é a questão De você não Permitir que o seu Cotidiano Se transforme em rotina Pra mim Isso explica tudo Eu achei lindo Porque realmente O que a gente faz com a vida É isso aí Você não se percebe mais Você não se dá conta Dessas influências Aí você vai Levando Vira uma rotina Voltando à questão Dos pais Por exemplo Acorda de manhã Televisão já é automático Já viu que você Assim vai lá Liga Você não sabe nem o que está passando Nem o que vai assistir E aqueles jornais Que você atorta É mas aí Jota Banalização da violência Isso E fica tudo muito assim Muito assimilado Aí é assim mesmo A gente passa Alguém está na rua Caído ali Você Já não liga Não sacode muito A nossa proposta hoje É pensar Repensar Avaliar Refletir sobre os conteúdos Da TV Que modelos são esses Que a gente está O tempo todo Se submetendo a eles Que conceitos são esses Que entram na nossa casa E são conceitos Que subliminarmente Começam a mudar As nossas vidas Mudar valores É hora da gente Acordar né Acordar E se tiver que fazer Alguma coisa Que hoje seja o grande dia Para começar né Que seja um marco Para você É isso A gente encerra esse bloco A gente encerra esse bloco Com o quadro Curta na tela Anny é uma jovem Quando ela se apaixona Por um vizinho da família Curta na tela O diário de uma babá Intervalo Voltamos já já De volta com o nosso espaço Então é isso Hoje com a chefe Andréia A nossa lasanha Com esse mix de queijo e carnes Continua Vamos colocar A gente já tem aqui Para adiantar Uma aguinha fervendo Para a gente cozinhar A massa da lasanha Tá A aguinha já está Fervendo A gente põe para cozinhar Eu vou dar uma pré cozida Na massa Eu não vou deixar ela Cozida de todo não Porque a gente vai Finalizar no forno Tá Então aqui a gente vai Deixar 4 minutinhos Enquanto está aqui 4 minutinhos Eu vou pegar E vou fazer a carne E ferver o molho Então a gente vai conseguir Aí o tempo que Aqui é um mix de carne Que eu fiz com o que? Carne de porco Linguiça calabresa E um pouquinho de carne de vaca Vai ser o diferente Da lasanha E para dar uma quebra Porque aqui já tem gordura A gente vai usar a ricota Para não ficar muito pesado A gente fez o molho De tomate caseiro Com 6 tomates Tá Colocamos para cozinhar Aqui ele já está cozidinho Já desmanchou todo Vamos ferver E aqui a gente vai fritando Essa carninha Com essa linguiçinha Coloquei cebola Alho Pimenta Você pode colocar Os temperos do seu gosto Tá Vai ficando bem douradinho Se TV pudesse ter cheiro Nossa Não é? Cheirinho aqui não está bom? Tudo de bom Aí mas assim Você refogou com alho Cebola Cebola Alho Essa carne Como eu moei Moí ela no meu processador Eu já moei com tudo Com cebola Com alho Então ela já está tudo aqui A pessoa que não tiver em casa O processador E não tiver como fazer Moer em casa Ela vai ter que comprar E aí ela faz Cortadinha A cebola Bem pequenininha Para poder ficar tudo misturadinho Aqui Aqui as folhinhas Isso As folhinhas da massa Mergulhar mais aqui Quem quiser fazer a massa em casa Fica melhor ainda Aí você Aí você está Aí fica melhor ainda Aí para quem está podendo Ponto comodo.br Porque aí fazer a massa Vai ficar melhor Só quando a gente crescer Andréia Eu sei que para você Chefe é tranquilo Agora para Mas a gente tem boas marcas De massa no mercado Dá para fazer uma Uma lasanha gostosa também Então isso aqui O nosso molho começou a ferver Vamos deixar aqui Para dar uns 4 minutinhos A carninha está fritando Vamos misturar a ricota As quantidades Vai passar aí na tela Já já Vamos fazer Depois a gente Isso Aí aqui a gente vai misturar A ricota A mussarela Que também Às vezes a gente encontra Já assim Tudo picadinho Encontra Queijo parmesão Deixa eu colocar Quer que eu tire Por favor E aqui eu coloquei Um pouquinho Eu mesclei O parmesão ralado E o grampadano ralado Que eu acho que vai dar Um gostinho Legal aqui Vai dar uma apimentada Não vou colocar todo não A gente coloca O creme de leite fresco Tá Os contatos Da nossa chefe Andréia Menezes Estão no vídeo E aqui a gente vai ter O nosso mix de queijo Dá uma misturadinha Em tudo A gente pode colocar Também Um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta Isso aí Um temperinho É sempre legal Uma pimentinha Um sal Quem gostar Pode colocar Uma salsinha Picadinha Um manjericão Pode dar Uma incrementada Nessa ricota Também vai ficar legal Aqui ó Nossa carninha Tá quase pronta O molho de tomate Fervendo Ele tá bem grossinho Isso é importante Também E a massinha aí Mais um minutinho A gente tira ela Porque ela tá Pré cozida Ela não tá No ponto Final Que a gente vai Finalizar no forno Mesmo Que eu prefiro Fazer assim Olha como tá bonito Esse recheio Os queijinhos Agora só Cuidado Recomendando Pra você Tem um pouco De cuidado Com sal Porque o queijo Parmesão Ele já tem Assim Tem Tem já Um salzinho É verdade Tudo com moderação Vai fazendo Vai provando E aqui a gente Vai usar Pra montar Posso Tirar isso aqui Rapidinho Pra gente Super Bruno ter um espaço Aqui pra fazer um take Na hora de montar Nossa carlinha Tá sequinha Tá bem fritinha Nossa lasanha Tá aqui com aquele Quatro minutinhos Que a gente deixou Tira Coloca numa aguinha fria Olha O pulo do gato É Direto com uma aguinha fria Isso aí É exatamente Pra parar o cozimento Tá Aí a gente já Vem pra cá Vamos montar E o bom aqui É que a gente já tá Com o molho fervendo Com tudo quentinho Isso vai ser ótimo Pra já ajudar Ir pro forno A gente faz Uma caminha Aqui com o molho Aí não tem mistério Aquela coisa da camada De lasanha Eu vou pôr a mão aqui Na massa Literalmente Pra gente poder montar As nossas camadas Uma caminha de molho Massa Aí a gente vai colocar A carne Vamos colocar mais molho Na realidade Assim Você pode fazer Do jeito que você gosta De fazer Que é só uma Uma ideia Uma inspiração pra você Diferente Que a gente tem Aquela lasanha tradicional Ou a bolognesa Ou a presunto e queijo Essa aqui é uma forma Diferente de você Montar os recheios Ok E aqui a gente vai Alternar a camada Com esse nosso mix De queijo E assim Vamos seguindo Até o final Tá? A gente coloca Outra camada De massa Camada De recheio E vai fazendo assim Até o final Quando ela estiver pronta A gente vai levar Pro forno A gente já tem uma Aqui no forno Adiantado Eu já fiz Esse processo Todo Olha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que tá vindo aí Gente Chato isso Olha a situação Dos nossos convidados O pastor Ronaldo Chega Olha isso Gente Não é ilusão Da televisão Que você tá vendo Em casa Não Nós só adiantamos A propaganda é verdadeira Aí Não Não Fala sério Fala sério Todo mundo merece Não merece Todo mundo merece Não é Tranca a porta Do estúdio Olha Estão dizendo aqui Que é pra trancar A porta do estúdio Pra ninguém correr Pra ninguém entrar Vamos lá Pra dar uma ajuda Aqui pra gente A Nathalie A Nathalie Tá aí A Nathalie Tá aí Olha isso Nathalie Que situação Olha isso Olha isso Nathalie Dá pra fazer em casa Adoro Dá Olha isso Não Uma receita bem fácil Prática Que dá pra fazer em casa Sim Será que tá muito quente? Vamos ver Marcos Tá muito quente Vamos ver Se tá muito quente Acho que sim Vai com cuidado Eu vou Eu vou com cuidado Eu vou assoprar É Porque tá irresistível Né? Acho que tá Olha isso Olha Ah Tantantantã Fui Fui Tá Eu te amo Você é maravilhosa Obrigada Muito Prazer estar aqui com você Muito 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 bom Que bom Esse aqui é meu E esse aqui é de você Brincadeira Você ficava nessa hora Que se não Eu vou ficar embaçada Lá na suíça Eu vou embaçar o vídeo Ó Gente Tudo de bom André Que bom Saborosa Diferente Não é? Diferente Assim O salta Certíssimo Muito bom Muito bom Não ficou pesada Por ser uma carne De poço E calabresa Que eu acho Que a ricota Dá uma Maravilhosa 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 Aí agora Aí o Super Super Bruno Tá 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 Ele vai ficar ali Não sai dali Ele tá Ele tá te maltratando Né amiga Ele tá te maltratando Anotando esses steaks Ó Vamos fazer em casa Vamos fazer em casa então Vamos pros ingredientes Pra gente poder anotar aí direitinho Chefe Agora é contigo Vamos lá Me ajuda aí Aqui ó A gente precisa do tomate Pra poder fazer o molho Agora o molho né Se você tiver dificuldade gente De fazer o molho de tomate em casa Compre um molho pronto Mas é mais gostoso você fazer em casa E não tem dificuldade Você coloca seis tomatinhos ali pra cozinhar Uma pimentinha pitada de sal Um pouquinho de açúcar Dentinho de alho espremido Põe ali pra ferver Ferver ou bate o liquidificador Fica essa coisa cremosinha caprichada Pro recheio você usa a ricota O parmesão O creme de leite fresco Sal, pimenta E pode pôr salsinha Pra dar um tchan E pras carnes você usa Um pedacinho de carne de vaca Um pedacinho de carne de porco E uma linguiça calabresa Bate tudo No mix Tempera Dá uma fritadinha Perfeito Essa quantidade Que você Que a chefe Andréia Tá botando aí na cartela pra você Ela dá uma lasanha mais ou menos Maior que essa Maior que essa Maior que essa É Maior que essa Porque aqui a gente dividiu o que a gente tinha Pra fazer essa Já ir pro forno antes Pra vocês verem ela pronta E aqui Então ela faz uma lasanha maior Olha Uma família Um almoço assim De fim de final de semana Bem interessante né É Uma quantidade bem farta Vai fazer uma lasanha Boa É Olha então pra você que tá fazendo aniversário hoje Tá curtindo com a gente Esse espacinho Felicidade O texto Seu presente Tá no vídeo Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado de vocês 1 Pedro capítulo 5 O versículo 7 Felicidade É nesse ritmo que a gente vai pro intervalo E volta já Música Música F. Andrea Menezes hoje com a gente Tá comentando o seguinte Que tem gente que gosta de usar aquela massa Que já vem pronta Isso Ela já é cozida Já é cozida Você não precisa fazer o cozimento Você vai com ela direto pro forno Mas qual é a sua observação sobre ela? Eu prefiro essa que você cozinha antes Particularmente Mas se você quiser usar A que não tem cozimento Que vai direto pro forno É importante você colocar caldo O teu molho tem que ser colocado um pouco mais Porque ela precisa de água Pra cozinhar no forno Senão ela resseca Aí fica aquela massa toda durinha Sem estar cozida Mas eu particularmente prefiro essa Um breve cozimento ali Quatro minutinhos e vai pro forno Eu acho que esse é o ideal Aí você fica sabendo Por que aquele negócio na cozinha Fica bom, né amiga? Aí você fica sabendo Agora Agora descobri que a coisa ficou Ficou difícil de entender E a família ficou ali Só Jesus Mas passou Agora você já tá sabendo Chefe, muito obrigada Obrigada É um prazer estar aqui com vocês Quando tiver agenda Pode voltar aqui Só convidar Ó, tem um painel de oportunidades bem interessante Dá uma olhada O Tribunal de Justiça do Amazonas lançou o edital de concurso público Para a oitava sub-região São oferecidas 14 vagas As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro A taxa de inscrição custa R$ 25,00 para assistente judiciário E 20 para auxiliar judiciário Outras informações pelo site www.tjam.jus.br A Defensoria Pública do Estado de Roraima Abriu concurso público para preencher 30 vagas de nível fundamental, médio e superior As inscrições para o concurso poderão ser feitas até o dia 11 de novembro Somente pelo site www.concursosfcc.com.br Os valores das inscrições são de R$ 70,00 para o nível superior R$ 60,00 para o nível médio E de R$ 50,00 para o nível fundamental É, vou pra lá Não é? Olha, o painel de oportunidades está tão oportuno Que a gente já está pensando em se mudar Querendo conhecer aquela região gostosa do Amazonas Gente, olha, pastor Ronaldo Lucena, nossa psicopedagoga Rosângela Mota Então, fica a mensagem, né? Para que essas famílias queridas estejam atentas Atentas Aos conteúdos da TV Isso, com certeza Tem um salmo, né? Que diz Não colocarei coisa má diante dos meus olhos E Jesus também lembrou um pouco sobre isso Dizendo que os nossos olhos são a lanterna do nosso corpo, né? Olha só Interessante, né? A questão do olhar, né? E o salmista no salmo 119, versículo 37 Ele faz uma oração assim Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis E me faz focar nos planos que o Senhor traçou para mim Amém Então, é por aí, né? Claro Está inútil aquele conteúdo? Claro Não precisa ficar com medo da televisão, não, gente É só você realmente refletir o que ela faz para você Isso E aproveita o que tem de bom nela Isso Gente, é quem não está convidando você a desligar a televisão Jogar lá fora, não é nada disso É ter critério Avaliar Isso aí Não é isso? Boas novas Coloca ela no cantinho dela Ó, obrigada pela companhia de vocês, tá? Obrigada, Ana Chefe Andréia também, obrigada pela companhia querida Hoje aqui com a gente, fala asanha, tudo de bom A Nathalie já já vai vir aqui para comer E ó, eu quero agradecer a sua companhia querida nesse programinha de hoje Beijo no coração A gente encerra com a Jossana Iglesias cantando, fechando com chave de ouro o nosso programa de hoje Beijo, fica com Jesus Paz Por mais que eu tente explicar, não consigo Pela, Senhor, o quanto Te preciso Me sinto tão dependente de Ti Da Tua graça e do Teu perdão Eu não sei a fortuna, meus olhos querem comprar Tua glória Me abraço e me aquerço, ó meu Senhor Refrescionei pelo Teu amor Me recuso Me recuso Me recuso Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não Te sentir Eu não recuso Me recuso Viver sem Teu amor Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Me recuso Eu não recuso Me recuso Me recuso Vem com a Tua presença Vem com a Tua presença, Pai Por mais que eu tente explicar, não consigo Falar, Senhor, o quanto Te preciso Me recuso E sinto tão dependente de Ti Da Tua graça e do Teu perdão Minha alma anseia por Tua presença Meus olhos querem cantar Tua glória Me abraço e me aqueço, ó meu Senhor Me refuso, viver sem teu amor Me refuso, eu abro mão do que for Me refuso, buscar e não te sentir Eu não me refuso Me refuso, viver sem teu amor Me refuso, eu abro mão do que for Me refuso, buscar e não te sentir Eu não me refuso, mas o Senhor eu entro sem ti Os meus dias são teus O meu coração é o teu altar Em teus braços de amor Eu encontrei meu lugar Me refuso, eu abro mão do que for Buscar e não te sentir Eu não fiz mal Me refuso, viver sem teu amor Me refuso, eu abro mão do que for Me refuso, buscar e não te sentir Eu não me refuso, nem mais um segundo 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 Deus pra mim